Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Como vocês estão vendo galera, eu estou num lugar diferente, né? Eu estou aqui na mansão da Elo, exatamente. Eu tô passando aqui esse mês inteiro aqui na mansão da Elo, junto com a galera, com os integrantes. A gente tá gravando vários vídeos bem legais pra vocês, inclusive vários deles estão saindo aí no canal. Então se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve pra você não perder nada. Porém, esse vídeo de hoje é um vídeo de umas curiosidadezinhas sobre o Minecraft. Como vocês viram aí na thumb, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns mobs que existem no Minecraft e que existem ou podem vir a existir na vida real. Vai ser uma coisa bem legal, ou então na verdade eu posso mostrar como ele seria se fosse na vida real também. Enfim, é um vídeozinho bem legal, achei bem curioso, bem divertido e resolvi trazer aqui pra vocês verem também, fechou? Vamos lá, vamos começar. O primeiro mob que eu quero mostrar é o esqueleto. Esse aí como vocês estão vendo na tela é o esqueleto do Minecraft e esse que vocês estão vendo agora é o esqueleto na vida real. Esqueleto é uma coisa que a gente já conhece mais ou menos como ele é. Então vamos pro segundo mob. O segundo mob é simplesmente a aranha. Essa de cima é a aranha no Minecraft e a de baixo é a aranha na vida real. Eu acho que é bem parecida mesmo. O terceiro não é o mob, mas é uma coisa do Minecraft que é a pá. Essa é a pá do Minecraft, vocês estão vendo. E agora vocês estão vendo a pá na vida real. É bem parecido. Esse vídeo basicamente a gente tá vendo se os objetos no Minecraft são parecidos com os objetos na vida real. Ou os mobs, né? Agora vocês estão vendo um boneco de neve no Minecraft. E embaixo agora vocês estão vendo um boneco de neve na vida real. Olha que legal, olha que interessante que o boneco de neve é na vida real. Agora vocês estão vendo como é um golfinho no Minecraft. E agora embaixo está parecendo como o golfinho é na vida real. Vocês acham que parece? Comenta aí embaixo. Agora vocês estão vendo um diamante no Minecraft. Ele é meio azulzinho e tudo mais. E agora vocês estão vendo um diamante na vida real. Eu acho que sim, esse foi um dos mais diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O diamante na vida real é transparente. Agora vocês estão vendo a tartaruga no Minecraft. Embaixo vocês estão vendo a tartaruga na vida real. Exatamente, olha como ela é na vida real. Ela é mais redondinha e tudo mais. Dessa vez vocês estão vendo um baú no Minecraft. E muita gente achou que não existia esse baú na vida real, né? Porém, olha isso. Sim, esse é o baú do Minecraft na vida real. Ele existe de verdade. Agora vocês estão vendo o famoso machado no Minecraft. Ele é desse jeito e tudo mais. Porém, você não esperava que o machado na vida real fosse assim. Olha só como ele é na vida real, galera. Vocês acham parecido? Eu acho que é a mesma coisa, né? Serve pro mesmo fim. Agora, esse aí que vocês estão vendo é um morcego no Minecraft. Olha como ele é meio quadradão, né? E agora vocês estão vendo um morcego na vida real. Olha pra você ver. É um pouco mais medonho, né? Não é tão bonitinho quanto no Minecraft. Agora vocês estão vendo o ouro. Olha como o ouro é no Minecraft. E agora vocês vão ver uma barra de ouro na vida real. Um, dois, três e... Olha só como a barra de ouro é na vida real, galera. É. O ouro eu acho que ele é mais bonito na vida real do que no Minecraft. Agora vocês estão vendo basicamente uma ovelha no Minecraft. Olha como ela é quadradinha, bonitinha. E agora fiquem com a ovelha na vida real. Olha só. Essa é a ovelha na vida real. Sim. Ela é toda feupudinha. Parece até algodão doce, mas não é não, viu? Agora, uma curiosidade rápida. Essa é uma tocha no Minecraft. E agora essa é uma tocha na vida real. É a mesma coisa. Agora vocês estão vendo uma traça no Minecraft. E agora vocês vão ficar surpresos. Porque olha só como é a traça na vida real. Bom, olha que bizarra que é a traça na vida real. É muito feio. Acho que esse é o bicho mais feio. Tanto no Minecraft quanto na vida real. Sério. É muito feio. Agora vocês estão vendo a raposa no Minecraft. Olha só. Linda, não é? Mas ela não é só linda no Minecraft. Porque agora... Olha isso. Olha como ela é linda também na vida real. A raposa é maravilhosa, gente. Outro animalzinho que fica bem parecido também na vida real quanto no Minecraft é o panda. Olha o panda no Minecraft. Bonitinho, né? Agora olha só o panda na vida real. Bonitinho também, não é? Ai, tem vontade de abraçar. Mas eu não recomendo, não. Outro animalzinho legal é o polvo. Olha só como o polvo é no Minecraft. E agora como o polvo é na vida real. É, esse é bem diferente, né? Não é muito parecido, não. Agora vocês estão vendo uma espada no Minecraft, né? Olha só como é a espada no Minecraft. Agora vocês querem ver uma na vida real? Então, toma! Essa é a espada na vida real. Olha que bizarra. Tipo assim, não é vontade de segurar, velho. Agora vocês estão vendo um porquinho no Minecraft. Vocês têm criação de porco no Minecraft? Tem? É bonitinho, não é? Agora olha só como é um porco na vida real. O porco é bonitinho demais também, não é? Na vida real ele é muito bonitinho. Eu acho que ele é mais bonitinho na vida real do que no Minecraft. Agora chegou a vez do urso polar. Esse é o urso polar do Minecraft. E esse é o urso polar na vida real. Olha que bonitinho. Lindo, não é? Agora chegou a vez da galinha. Essa é a galinha no Minecraft. Que inclusive eu tenho várias como amigas no meu mundo do Minecraft. E essa é a galinha na vida real. Olha a diferença das galinhas. Quase nenhuma, né? Uma é quadrada, a outra não é quadrada. Essa é a vaca no Minecraft. E essa é a vaca na vida real. Inclusive ela tá indo dar uma cheiradinha na câmera. Indo para o papagaio. Esse é o papagaio no Minecraft. Que inclusive é muito bonitinho. Eu nunca tive um. E esse é o papagaio na vida real. Que inclusive é igualmente bonitinho. E eu também nunca tive um. E não pretendo ter, né? Eu prefiro que ele fique voando livremente. E olha que interessante esse, galera. Essa é uma maçã dourada no Minecraft. E agora essa é uma maçã dourada na vida real. Olha que legal. Assim, eu não sei se quando você come a maçã dourada da vida real. Ela te dá uma regeneração de vida e tudo mais. Acredito que não, né? Mas seria bem legal. Agora uma curiosidade legal. Esse é um bloco de grama no Minecraft. E esse é um bloco de grama na vida real. Ele realmente existe. Olha como é que ele é bem parecido. Aqui temos uma lhama no Minecraft. E logo abaixo temos uma lhama na vida real. Olha que legal, galera. É bem parecido também, não é? Agora, gente, eu vou mostrar um pra vocês que é bizarro. Sério, é muito bizarro. Prestem atenção nesse zumbi aqui. Vocês conhecem ele? Ele é mais conhecido como afogado. O zumbi afogado. Porém, vocês não imaginariam como ele seria aqui na vida real, né? Algumas pessoas imaginam que ele seria bem assim. Exatamente. Ele seria desse jeito. Um zumbi afogado saindo da água. Agora, temos um lobo em cima. Olha só que bonitinho o lobo do Minecraft. Eu tenho três, inclusive. E esse agora é um lobo na vida real. Que eu acho um dos animais mais bonitos do mundo. Sério, eu sou apaixonado com lobo. Esse em cima é um slime no Minecraft, né? Aquele slime que você ataca, ele se divide em dois e tudo mais. E embaixo, vocês estão vendo um slime na vida real. Olha só, um bloco de slime. Agora, em cima, vocês estão vendo um cavalinho no Minecraft, né? Porque eu também tenho um. É o cinzento. Inclusive, ele está sempre comigo nas minhas expedições. E embaixo, vocês estão vendo o cavalo na vida real. Entendeu? É bonito também, não é? Lindo, maravilhoso. Agora, gente. Olha esse que legal. Esse é um animalzinho bem legal. É um mob bem legal. Em cima, vocês estão vendo o quê? Aquele peixinho que normalmente a gente encontra na água, chamado baiacu. E olha como ele é bonitinho na vida real. Olha isso. Olha aí. Ele é muito bonitinho. Ele está pegando ele na mão. Será que ele não infla, não? Eu, se fosse essa pessoa aí, soltaria ele na água e deixaria ele livre. Porque ele vai encher. Agora, vocês estão vendo aí em cima uma picareta no Minecraft. Olha que linda. A picareta é, assim, a marca do Minecraft, né? Então, agora, olha como ela é na vida real. Ahn. Olha isso. Top, não é? Ela é muito top na vida real. Eu sempre quis ter uma picareta na vida real. Agora, nós iremos para o zumbi. Exatamente. Olha só como o zumbi é no Minecraft. E como ele seria se ele existisse na vida real. Olha isso. Bizarro, né, galera? Nossa Senhora. Eu fico até arrepiado só de pensar nisso. Eu quero até acabar esse vídeo e voltar pra casa logo. Porém, eu tenho um último mob que eu acho que é o pior de todos. Esse é o Creeper no Minecraft, que eu acho que todos vocês conhecem. E agora eu vou mostrar pra vocês como o Creeper seria se ele fosse... Se ele existisse na vida real. Ele seria bem assim. Olha que bizarro, galera. Sim. Esse, na verdade, é mais feio do que aquela traça. Sério. É o mob mais feio do Minecraft se fosse convertido pra vida real. Enfim, galera. Hoje eu trouxe esse vídeo de curiosidade bem legal aqui pra vocês. Pra vocês verem comigo como é a diferença dos mobs no Minecraft. E como eles seriam na vida real. Se você gostou e quiser que eu traga uma parte 2. Deixa bastante like que eu posso trazer com outros mobs que tem no Minecraft. Porque o Minecraft tem muito mob que eu não citei aqui ainda. Então deixa bastante like que eu trago a parte 2. E comenta assim, ó. Quero a parte 2 dos mobs de Minecraft. Comenta isso que eu trago a parte 2 pra vocês. Fechou? Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, galera. É muito importante que você me siga lá pra você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui pra vocês. Fechou? Tamo junto. Se inscreve no canal. Um beijo e tchau. 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 Tchau.